Correu o Mengão de novo, trabalhou, tentou, aberto na canhota, arrasca aí, até empurrou pra Felipe Luiz, voltou no arrasca, soltou, olha o Ribeiro, deu no Pedro, vai fazer o gol, bateu, vai entrando, faturou, é gol do Mengão, é gol do Mengão, gol do Mengão, é do Mengão Pedro, tabelinha sensacionalmente, fantástica a tabela do Mengão Pedro, topozinho de canhota, dá saída, Cássio Bora no fundo, no barbante, explode Mengão, explode Mengão, Mengão sai na frente, com 6, 6 minutos do Maraca do Rio, não tem outro igual, Mengão é raça, amor e paixão, Pedro, meu respeito, vai pra Copa hein Pedro, artilheiro do Mengão, abriu o placar na decisão da Copa do Brasil, Pedro, camisa 21, explode, a galera do Mengão vem todo o Brasil, cola no explosão, cola comigo pra vibrar de montão, agora, Mengão um gol do Pedro, Corinthians 0, que tabela monumental, Cidão, Tenão! Tenão!